A eleição de 98 foi a grande decisão do Lula de ir para o outro lado. Porque eu me lembro que nós tivemos uma discussão forte, boa, muito boa, não discussão de briga, mas uma conversa muito boa, num avião, uma avioneta, indo para Pedro Canário para prestar uma solidariedade ao Zé Rainha, que estava acusado de homicídio e tal. Então foram uma hora e meia, quase duas, de viagem numa avioneta. E nessa ocasião o Lula me perguntou se devia ou não ser candidato. Ele estava em dúvida, o que ele achava? Estava eu, o Vicentinho e o João Paulo no avião. E eu disse, não, você tem que ser candidato, claro que você tem que ser candidato, mas você é a figura que nós temos. Só que você não precisa ser um candidato para ganhar a eleição. Você precisa ser um candidato para dizer a realidade, porque agora nós estamos vendo. Então vamos colocar claramente a questão para o povo brasileiro. Você não ganha, mas você fixa uma referência. E amanhã a gente trabalha isso. A história, a realidade vai mostrar que nós estamos certos. O povo vai para o outro lado primeiro, mas aos pouquinhos, aos pouquinhos ele vai encontrar conosco. O Lula ficou muito impressionado com essa história. E fez uma reunião no Instituto da Cidadania para discutir esse assunto. Infelizmente, no dia eu não pude ir. Eu não pude ir porque eu tinha um contrato fora do Brasil. Eu trabalhei muito na ONU, nesse período todo, como consultor. E eu pedi ao Pleninho que fosse. O Pleninho foi e me relatou. Ele disse, ah papai, a sua proposta apanhou que nem vaca na horta. Todo mundo achou um absurdo. Como é que você disputa a eleição para não ganhar? Isso não tem lógica. Como é que você pode fazer uma coisa dessas? Mas como é que surge da tua cabeça isso? E aí diz que a Marta Suplicy gritava, ah que bobagem do Pleninho. O que você precisa Lula é de marketing. Você precisa de um bom marqueteiro. Isso é o que você precisa. Não tem nada dessa história do Pleninho. Que negócio, esse de perder a eleição. Isso não tem sentido. E eu acho que ali foi o começo, claro. Eles fizeram a campanha em 98 e eu praticamente... Eu participei nominalmente, assim e tal, mas não... Como elemento disciplinado, votei, participei, mas não fiz. Eu já estava vendo que a coisa estava ficando ruim. E de 98 até 2002, aí foi total. Aí o Lula fez aquela que já que vai para o inferno abraça o capeta. Foi o que o Lula fez. Ele resolveu, disse, aqui vamos. Tiveram êxito. Porque o meu argumento era o seguinte, você não ganha essa eleição. Nem com um discurso e nem com o outro. E se você ganhar a eleição, você não leva. Porque com o discurso do PT você não leva. Entendeu? E eu achei muito engraçado que em 2002 ele ganhou. E muitos sorrisinhos para o meu lado. Ganhou e levou. E eu me lembro que um falou isso para mim e eu virei e disse... Mas será que ele levou? Quer dizer, você ocupar a presidência é levar? Não. Levar é você fazer o seu programa. Você sentar lá para fazer o programa do outro, você não levou. Foi levado. Foi levado. Entendeu? E aí E aí Obrigado.